Fim de ano chegando e o goianiense já pensa o que fazer com o 13º salário, né? Bom, por causa da pandemia, muitos trabalhadores vão receber menos esse ano. E a dica dos especialistas é poupar e evitar compras a longo prazo. Ah, como ele é esperado! Não tem quem não faça planos para esse dinheirinho extra no final do ano. Seja poupar ou fazer compras, o 13º ajuda a aliviar o orçamento, principalmente em períodos de crise econômica. Em tempo de pandemia, a gente sempre tem uma necessidade de estar pegando esses benefícios para comprar alguma coisa de necessidade, tipo como alimentação, roupa, calçado. Meu plano é não gastar, economizar, porque com essa pandemia, né? Você pode ficar apertado daqui a uns tempos, porque vem IPTU, IPVA, né? Guardar, né? No momento de pandemia, às vezes, é melhor guardar. Exatamente. Mas esse ano, por conta da pandemia, 7 milhões de trabalhadores tiveram os contratos de trabalho suspensos, segundo o Ministério da Economia. E isso pode fazer com que o 13º salário seja reduzido pela metade em 2020. É o que explica esse economista. Isso é em função da forma de cálculo do 13º, né? Todas as pessoas, elas têm direito a um dozeavos do salário do mês na conta do 13º, que vai se acumulando. Se uma pessoa ganha, por exemplo, R$ 1.200, ela tem R$ 100, aquele mês garantidos no 13º. Como o contrato de trabalho foi suspenso, na verdade, ela não ganhou nada. Então, é um dozeavos de zero, é zero. Se a pessoa ficou seis meses sem receber absolutamente nada, né? Metade do ano, ela vai receber a metade do 13º que ela tem direito. Quem também teve a redução da carga horária no contrato de trabalho vai receber menos de 13º em dezembro. Se a pessoa, aquele mês, ao invés de receber R$ 1.200, recebeu R$ 900, ela tem direito a um dozeavos de R$ 900, não de R$ 1.200, que é o salário integral. Então, todo mundo que teve, ou seja, a redução parcial ou a interrupção do contrato de trabalho, todas essas pessoas terão a redução do 13º sim. Por isso, o conselho é usar o dinheiro com sabedoria e evitar compras a longo prazo. Cuidado com os parcelamentos de cartão, cuidado com compras parceladas muito longas e contemplar sempre essa redução na hora de pensar no orçamento. E eu quero te lembrar que o nosso canal direto de comunicação é o nosso WhatsApp. Anote aí, o 3201-7700. Tem algum assunto que você queira que a gente retrate aqui no TVC1? Manda pra gente, pode mandar fotos, vídeos, a gente tá aguardando também o seu recadinho, que pra gente é importante.